E diz assim no livro de São João 14, versículo 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não perturbem os seus corações, nem tenham medo. Lindo, palavra de Jesus, né? E ele fala, não tenha medo, o que está acontecendo aí nesse coração perturbado, não fica perturbando o seu coração, não fica alimentando o seu coração com um monte de pensamento ruim. Experimente a minha paz, uma paz que dá tranquilidade, uma paz que dá a certeza de que você está bem amparado. Experimente a paz de Cristo. Não só aquela paz que a gente fala no domingo na missa, né? A paz de Cristo, mas que a gente sinta dentro do nosso coração a paz verdadeira e genuína, a paz que nos dá coragem, que nos dá um bom sono, que nos dá a certeza de que a gente pode passar e vai passar por muitas dificuldades, mas que ele está junto com a gente. E ó, quando a gente tem paz, a gente não fica caraminholando coisas ruins na cabeça, a gente não fica alimentando o nosso coração a partir dos nossos pensamentos com coisas ruins, né? Não perturbem os seus corações, nem tenham medo. Aliás, pra mim, o antídoto do medo é a fé. Vamos alimentar sempre a nossa fé. A palavra de Deus é uma das formas, a gente vai entendendo como é que Deus se relaciona com a humanidade. A leitura é muito importante, né? O momento de oração, o momento seu com Deus, o momento de intimidade, o momento de silêncio, de meditação. Alimente a sua fé. O ser humano precisa alimentar esse lado que é tão importante e entender que não está só.